A posição de recursos humanos dentro da estrutura mudou bastante ao longo dos anos. Hoje o RH é parte do negócio, descobriu as informações, os números e isso vem ajudando o RH a ser de fato um parceiro do negócio, ajudar a buscar soluções, buscar alternativas, porque não existe um mundo perfeito, tem uma realidade local, de regulatória do país que a gente tem que seguir e tem um desejo, uma aspiração dos nossos funcionários de um mundo desejável que ainda não existe. A gente precisa fazer essa realidade, se aproximar desse mundo desejável o máximo possível sem ser disruptivo. Sim, concordo 100%. E o papel do executivo de recursos humanos ainda é visto nas organizações talvez como um executivo com uma agenda ainda muito operacional, tática, mas a realidade mostra que o papel dele dentro das organizações é muito mais amplo. É difícil você ter gente hoje disponível no mercado e mais difícil ainda você ter gente capacitada. O gestor de pessoas tem que ter a sensibilidade de entender a estratégia organizacional e já hoje entender quais são as intervenções que ele como executivo vai precisar. Cada vez mais o que o RH ou as empresas vão precisar fazer é gerenciar propósito. Então você pega, por exemplo, as Olimpíadas que aconteceram agora no Brasil. Se não me engano foi na ordem de centenas de voluntários, 70 mil, ninguém estava sendo pago, todos engajados, todos muito motivados. Então eu acho que cada vez mais essa coisa que a empresa deve fazer é qual é o seu propósito. E acho que essa é a grande transformação que o RH está vivendo. Acho que primeiro é uma transição que a gente tem visto que os nossos pais, os meus pais trabalharam em atividades que eles não gostavam, mas ficavam 10, 15 anos nas empresas. A minha geração já escolhe gostar do que faz, escolheu já a área de atuação. E cada vez mais os meus valores pessoais têm que estar muito alinhados com os meus valores profissionais. Então por isso que não faz sentido trabalhar em uma empresa que vai contra algo que eu acredito. Essa é a grande questão. Eu vejo muito da evolução do marketing sendo refletida depois no RH. Então o marketing evoluiu do marketing funcional, que é o sabão que lava melhor, para o marketing emotivo, que é o sabão que dá uma sensação de conforto, para o marketing de propósito, que é o sabão que salva o mundo, que não polui o rio. Então de hoje a empresa que conseguir engajar o profissional no nível do propósito dele, que o profissional se identificar pessoalmente com o seu propósito, com o propósito da empresa, isso gera um comprometimento que não há benefício, que não há salário que consiga. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti